Tenha fé e proclame o que é seu Ele está aqui e por ti já venceu És um propósito eterno de Deus Ele não errou quando pensou em ti Confie na promessa e terás vitórias Deixe Cristo conduzir sua vida agora A aprovação da sua fé te aperfeiçoa Reconheça nesse momento quem tu és A vitória é sua pelo sangue de Jesus Ali no Calvário ele decretou na cruz Então prossiga batalhando por fé Glorifique, essa bênção já é sua Não há nada impossível para Deus Ele só quer ver sua fé em ação Somente crer na palavra do Senhor Então adore e renda-lhe louvor A vitória é sua pelo sangue de Jesus Ali no Calvário ele decretou na cruz Então prossiga batalhando por fé Glorifique, essa bênção já é sua Glorifique, essa bênção já é sua A vitória é sua pelo sangue de Jesus Ali no Calvário ele decretou na cruz Então prossiga batalhando por fé Glorifique, essa bênção já é sua Glorifique, essa bênção já é sua